Vamos lá, galera, ó, a nova tendência entre jovens da chamada geração Z é ostentar luxos trabalhistas, que até parece estranho, né? Pra nós é um pouquinho estranho, mas olha só, são benefícios oferecidos pelas empresas que trabalham, que são um pouquinho além do normal, é a chamada CLT Premium. Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Mrs. Clara Matheus, CLT Premium, hein? Não sabia disso quando assinei o contrato que cometeu a hora, hein? Que diria? Pois é. Tô desatualizada. Pois é. É novidade das últimas semanas, tá? O que tá acontecendo, Salmeiras, é que tá viralizando um tipo de conteúdo, especialmente no TikTok, em que trabalhadores de CLT mais jovens, assim, ostentam seus benefícios trabalhistas, né? Vamos dar uma olhada, a gente pode começar aí pelo grande viral dessa trend, que foi visto quase 4 milhões de vezes. Vamos lá, tá na tela. Pra mim, aparece muito pequenininho, você pode ler aí pra gente? Ah, tá. Tem uns textinhos, ah, entendi, peraí. Isso, é. Ah, pode aqui, deixa eu ver se eu consigo voltá-los. Ah, tá aqui, ó, então beleza. Tem o... Vale alimentação e VR maior que dois salários mínimos. Olha o cara. Daí parece ele comendo um japonês, tirando uma onda, né? Faço viagens cooperativas com tudo pago pelo banco. Ó o garoto, o whey tá pago também. Ó a grossura do pescoço do garoto. Vamos lá. Ó os caras, tem uns pescoços de bulldog, né, bicho? Tá louco. Ó a outra. Tenho participação de lucros duas vezes por ano e mais de oito benefícios. Nesse benefício não veio ali um lance pra colocar o laptop dele na posição ergonômica, né, meu? Ele vai ficar corcundinha, rico, mas corcundinha. Demorou, tenho direito ao 14º e 15º salário, tendo o meu vale dobrado no final do ano. O que que é isso, gente? Pra quem trabalha essas pessoas, claro, Matheus, tem o Jim Pass. O Jim Pass a gente já tinha suspeitado. Já tinha entendido essa parte. A gente já tinha suspeitado. Tem o Comissão e Plano de Desenvolvimento de Carreira. Algo que, né, simplesmente... Esse é um direito básico. Isso aí não é... Isso aí não tem nada de prêmio. Esse é um direito básico de todos nós. Depois eu vou falar mais disso. Mas ele falou também que o banco paga as viagens de trabalho. Qual que era a alternativa disso? Ele pagar pra ir trabalhar? Que loucura, gente. Então essa trend aí é que teve 4 milhões de views e que trouxe pra gente esse... Cunhou esse novo termo, o CLT Premium. É, esse aí foi o maior viral. Tem um outro também, só pra gente ver, assim, o tanto que tá parecido, assim. Que é uma moça. Mas até o tipo de benefício é bem parecido. Que ela vai falar aí sobre a CLT Premium dela. Jogou aquela, né… Então é claro que eu… Aquela brincadeirinha lá. Então, sou CLT Premium. Então é claro que eu tenho um Vale de Alimentação maior que um salário mínimo. Olha isso. Tá comendo bem. Olha lá. Faço viagens corporativas com tudo pago pela empresa. Também humano, né? Daquela mesma ONU. Trabalho home office. Tá aí. Isso é bom demais também, né? É. Meu Vale de Alimentação é flexível, então eu consigo comprar Mimos. Aceito em Uber, Amazon, Academias. Que tal? Tenho o Jim Pass. Tenho comissão em plano de desenvolvimento de carreira. E são esses aí, os grandes abastados, proletários brasileiros de primeira linha, primeira escalão. O que te parece? Olha, tem muita coisa pra gente conversar sobre isso. Acho que tem várias questões, vários problemas. Especialmente essa luz de glamourizar coisas que, convenhamos assim, infelizmente, não são todos os trabalhadores do Brasil que têm acesso. Muito pelo contrário. É uma minoria, mas a gente, não sei se a gente deveria colocar aí nesse lugar de uma coisa premium, um mega benefício e tudo mais. Mas antes de a gente chegar mais na problematização, eu acho que a gente podia ver o vídeo que o G1 fez comentando. Porque eles dão um pouco mais de contexto, apresentam um pouco mais da trend. Então, acho que a gente podia assistir. Vamos lá. Tá na tela. Sou CLT Premium e é claro que tem uma máquina de café no meu trabalho pra quando eu quiser um café. Sou CLT Premium e é claro que no meu trabalho tem um lounge de descanso pós-almoço. Sou CLT Premium e é claro que o meu BR dá pro almoço pra janta. Tá, mas o que que é isso de CLT Premium? Peraí, deixa eu só fazer um comentário muito legal esse jeito que ela começou o vídeo do G1. Nunca tinha visto um videozinho desse. Vou até colocar aqui na nossa câmera certa. Esse termo faz parte de uma nova trend que bombou recentemente nas redes sociais. CLT Premium tem a ver com profissionais que têm benefícios trabalhistas diferenciados. E esses privilégios são tipo, vale alimentação e refeição equivalentes a dois salários mínimos, participação nos lucros da empresa, plano de saúde, academia de graça e por aí vai. E pode trampar de bermuda. Imagina, só que no meteoro. No meteoro pode, hein? Pode trampar de bermuda aqui no meteoro, hein? Vamos lá. Videogame no trabalho. É, tipo... Esse tipo de coisa. Vai que vai. Claro que esses tipos de benefícios não são direitos trabalhistas, como é o auxílio transporte, as férias e o fundo de garantia. Então as empresas não têm nenhuma obrigatoriedade de oferecê-los. Boa parte desses posts é publicada pela Geração Z, a galera que nasceu entre 95 e 2010. Será que é porque a Geração Z é quem tá ganhando isso aí? Ou a Geração Z é quem entendeu que, na verdade, não entendeu que tem que manter, ficar bem quietinho dos privilégios que você ganha? Tem que ficar bem quietinho, quem sabe? Qual será que as duas? E eu acho que também que a Geração Z é a geração que não entende muito bem sobre o CLT, porque eles entraram no mercado de trabalho depois da reforma trabalhista, né? Então eles são uma geração que pega a terra arrasada, eu acho. Acho que tem... Tem disso também, boa. Vou colocar, para dar de play. É, mas para os especialistas ouvidos pelo G1, essa trend tem dois lados. Ela se tornou uma manifestação dos jovens sobre o quão é relevante que os esforços sejam recompensados. E isso pode estimular as empresas a oferecerem melhores condições. É, o liberalismo não deixa você oferecer tão boas condições assim. E nem permite um patrão virar patrão se ele pensar desse jeito, né, bicho? Não conheci nenhum. Bem, vamos nessa. Mas, por outro lado, esse tipo de conteúdo pode não ser tão saudável. A ostentação de privilégios acaba elitizando uma certa categoria profissional. E isso pode causar um sentimento de inferioridade a quem não tem acesso a essas condições. Quer saber mais sobre isso? Tipo, né? Se lembre, né, galera, que vocês moram no terceiro mundo. Se teu vizinho ficar de cara, ele vai te rodar mesmo. E foda-se, né? Enfim. Eu acho que é um vídeo interessante, assim, o formato e tudo mais. É legal pra contextualizar a trend. É legal pra gente entender o que é o discurso hegemônico sobre a trend. Esse vídeo resume quase todas as reportagens sobre a trend que eu encontrei até agora. Mas as pessoas estão convenientemente, talvez, esquecendo uma coisa que eu acho que a gente não deveria esquecer. Que essa trend CLT Premium, ela tá vindo no encalço aí da reforma trabalhista. Que tá em vigor desde 2017. E a gente lembra, né, que foi durante a reforma trabalhista que a gente levou essa navalhada nos direitos dos trabalhadores do nosso país. Com uma desculpa, né, de melhorar o mercado de trabalho, de diminuir o desemprego, de criar novos cargos. Mas se já era óbvio, na época, agora tá, assim, cristalino que o que aconteceu foi que a reforma trabalhista, ela precarizou as condições de trabalho no Brasil, né? A jornada de trabalho, que antes ela era limitada a oito horas, não é mais. Férias que antes eram 30 dias corridos, agora elas podem ser parceladas. E, assim, existe a questão de que os acordos coletivos, eles foram colocados acima da legislação, né? E, ao mesmo tempo que a reforma também enfraqueceu os sindicatos. Então, né, como é que esses acordos vão surgir, né? Como é que, onde é que vai ter condição de se elaborar acordos coletivos, ao mesmo tempo aí que os sindicatos são enfraquecidos. Sim, perfeito. E, em abril, saiu no Brasil, de fato, que o Brasil atingiu o menor percentual de trabalhadores sindicalizados da história. Olha aí, ó. E que, em dez anos, a porcentagem foi de 16%, ela caiu de 16% para 9%. E isso porque eu nem tô falando dos PJs, Almas, que aí, assim, é o que vem sendo muito praticado. É isso. E é o ápice da precarização, né? Aí, eu acho que nem precisa, a gente nem precisa comentar. E, a real, é que é tanto retrocesso que a gente viu nos últimos anos, que parece que, cada vez mais, você precisa de menos para que alguém se sinta deslumbrado com as coisas que a CLT oferece, sabe? Acho que, cada vez menos, uma CLT, ela vai ser considerada premium, né? E, eu não acho que é por acaso que essa trend tenha se popularizado entre jovens, sabe? Talvez tenha um pouco aí dessa ingenuidade, né? De acabar se expondo demais, né? Mas, eu acho que ela viraliza também porque eles entraram no mercado de trabalho quando muito da legislação trabalhista já tinha sido desmontada. Sim, sim. A verdade é essa, né? Você tocou no ponto perfeito, que é a questão da sindicalização ali, pô. Imagina, né? Tipo, uma geração inteira não sindicalizada, né? E nem entendendo, né? O grande valor, né? O valor do sindicalismo dentro da relação de trabalho, né? Para a sociedade em si, né? É isso. Muito do que eles estão vendo aí como luxo, deveria ser só direito do trabalhador. Considerando quanto custa o mercado hoje, né? Quanto custa a sua alimentação? Então, é realmente, assim, nossa, um salário mínimo é mais que um salário mínimo. Isso paga mesmo a alimentação do trabalhador, né? Então, assim, coisas que deveriam ser direito, uma vida digna, ela precisa ser direito, né? Então, as coisas vão sendo ostentadas de uma forma que é um reflexo do quão precarizado está o trabalho no Brasil. E eu acho, assim, para mim o ápice é esse, né? Comemorar que a empresa paga viagem corporativa. Gente, sinceramente, quando que isso é um benefício? Ele esperava que ele ia tiver que gastar o salário viajando para o banco que ele trabalha, assim. Não faz sentido, sabe, Salmeiras? É ver trabalho atrás de uma lente que é muito carregada da ideologia, quase como se a empresa estivesse dando um favor para ele ter um emprego, sabe? E não o contrário, sabe? Condições de trabalho, né? É, condições de trabalho. Engraçado. O Alexandre aqui, Clara, mandou aqui um superchat falando aqui, ó. Gente, vale a alimentação de dois salários mínimos? Não vai para o FGTS. É só salário por fora. Maior jogada para o patrão para pagar mais, para deixar os proletários felizes sem ser tributado. Então, tá aí, né, galera? Tem sempre uma jogadinha, né? Tem sempre, né, um... Tá te vendendo o que já é teu, né? É aquele lance, né, Clara? A gente tem que ficar de olho aberto, no caso do garotão ali, né? Que trabalha para banco, trabalha para o inimigo, né, irmão? Você que tem que ficar muito ligado, né? O fato é que, enquanto você ganha bem, enfim, com certeza você valeria muito mais. De qualquer maneira, tá aí. E outro adendo que eu acho fundamental de falar é que no vídeo do G1 fala, ah, e é claro que isso não é obrigação da empresa. Calma lá, calma lá. Pera aí. Muitas vezes, esses benefícios, eles são frutos de acordo coletivo. E hoje em dia, o acordo coletivo depois da reforma trabalhista, ele vale muito. E a gente sabe, né, é aquela coisa, negocia-se com o patrão a duras penas, né, com muita organização das categorias profissionais, com o sindicato. E o que se conquista através de acordo coletivo não é presente de patrão, gente. Por favor, não é sinal de boa vontade de empresa, de empresa boazinha que dá coisa de bom grado. Então, é outro ponto aí do vídeo do G1 e da maior parte das coisas que a gente tem sobre essa trend, que a gente precisa questionar, sabe? Não é só porque ele te chama de colaborador, entre aspas, que é essa relação que ele enxerga, né? Enfim. É isso aí, né, ladies and gents. Estamos aqui espertos, né, cara? O mercado de trabalho do século XXI parece estar hostil para essa geração Z e para todos nós, né? No fim das contas, para todos nós. Para todos nós. E se, por um lado, eu acho importante que essa geração entenda que a CLT é um patrimônio dos trabalhadores brasileiros, conquistado a duras penas, né, e que ela está sempre na linha de tiro do empresariado, é importante defender a CLT. Isso não significa, de forma alguma, glamourizar benefícios trabalhistas e baixar a guarda, sabe? Verdade. E a gente precisa lembrar que rever a reforma trabalhista de 2017 é urgente, a gente não pode esquecer que a contrarreforma foi promessa de governo do presidente, né? Então, bora pressionar também o governo nesse sentido. Acho que era isso que eu tinha para desabafar sobre essa trend. Tá aí, ó. Pressão sobre o governo para fazer o que prometeu. Esse é o básico. E também, galera, pressão para sindicalização. Os sindicatos, assim como os partidos políticos, têm sido, né, colocados como organizações, têm sido tolidas na sua legitimidade, né, enquanto organizações representativas do povo, e se você está, se você se interessa por política fora da relação de trabalho, o partido político é o único lugar que você vai conseguir fazer alguma mudança real, né, promover algum tipo de mudança real. No meio do âmbito do trabalhista, é o sindicato, galera. É só o sindicato que consegue chegar lá para o patrão e fazer as demandas necessárias com a contrapartida necessária. Não é à toa que, assim, é a greve, né, galera? Essa é a nossa maior arma, né? A la huelga, é uma baita de uma canção espanhola, de comunista, de atitude pra caramba, que falava assim, a la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre jovoi também, né, é isso aí. É a greve, moçada. Vamos voltar, né, vamos voltar que o trabalhismo tá aí. Valeu, estive aqui com Clara Matheus, eu sou o Vitor Salmazo, daqui a pouco a gente volta para mais um Plantão do Meteoro, sai daí não. É, cara, a gente vai longe ainda hoje. Tchau. Tchau.